Portanto, qual é a minha hipótese? A minha hipótese é que nós vivíamos uma estrutura do pós-guerra com diferentes graus, não estou a comparar o Brasil à Escandinávia, mas diferentes graus de pacto social, que abarcava setores dos trabalhadores, no caso do Brasil, ou quase todos os trabalhadores, no caso da Escandinávia. Esse pacto social ruiu definitivamente. Começa a acabar no período do neoliberalismo e vai ruir, porque no período do neoliberalismo o capital diz, ok, nós para fazer face à crise de 1970 e 80 vamos acabar com quem tem direitos sociais. Isso acabou definitivamente em 2008. Ou seja, o capital veio dizer, agora é a guerra, nós para acumular vamos esmifrar os trabalhadores, inclusive aqueles que estavam protegidos. Isso foi o que aconteceu na minha ótica. O que se passa é que na minha ótica, primeiro, há uma experiência dos trabalhadores. O Trotsky tem uma frase maravilhosa que, a certa altura, ele diz, as pessoas só vão para as revoluções quando já não têm a saída, porque sabem que a revolução é a guerra. Sabem que a burguesia não vai aceitar a revolução sem pegarem armas. Então, não é ir para a revolução, é uma espécie de última decisão dos trabalhadores. Quando vêem que já não há... Aquilo que tem sido feito nos últimos 10, 15 anos, nestes países todos, é um teste da classe... A classe trabalhadora tem passado pela experiência de fazer manifestações gigantescas, greves e percebido que não resultam. O que a classe trabalhadora está a aprender é como fazer revoluções. Está a aprender que aqueles mecanismos do pacto social, de lutas, de greves, de manifestações, não são suficientes. É essa a experiência que a classe trabalhadora adquiriu nos últimos anos.